Item 9. Processo 48.500.59.62.2006-46. Trata-se de requerimento administrativo com pedido de medida cautelar, que foi interposto pela Fibra Geração Limitada, com vistas à suspensão da exigibilidade de débitos decorrentes do fator de ajuste Generations, que é o Infectum, GSF. Relator, diretor André Pepton, da Nábrega. A central geradora hidrelétrica Helena Kuhlman, com 2 megas de potência instalada, que está localizada no município de Dona Ema, em Santa Catarina, por caracterizar-se como central geradora de capacidade reduzida, encontra-se registrada na ANEL sobre Código Único de Empreendimento de Geração em nome da Fibra Geração Limitada. Por meio de petição de 23 de março de 2018, protocolada na mesma data, a interessada informou que ajuizar a ação de rito ordinário, distribuída sob um número em tela, visando afastar a aplicação ou assegurar a limitação na aplicação do fator de ajuste GSF em 5%. Noticiou ainda que o processo judicial sobreviver à sentença quem deferiu o pedido da CGGH Helena Kuhlman para não aplicação ou limitação a 5%. Expose que receberam o comunicado da CCE para aportar a garantia financeira de R$ 395 mil. Argumentou que seria necessário que a liquidação do débito fosse precedida do devido processo legal, com ampla defesa e o contraditório para lhe possibilitar o direito à informação, a manifestação e a decisão que analisasse os fundamentos apresentados. Solistou, inclusive, mediante medida cautelar, a suspensão de qualquer cobrança relacionada à reversão do provimento judicial da CGGH Helena Kuhlman até a diretoria colegiada da NEL, delibere sobre seu pagamento fracionado. Por intermédio da petição de 4 de abril de 2018, protocolada na mesma data, a interessada reiterou os pedidos apresentados na petição de 23 de março. Em 9 de abril, o processo foi distribuído a essa relatoria ou relatório. A procuradoria entende não ser cabível o deferimento do pedido porque a liquidação do débito não deve ser antecedida de um contraditório prévio, uma vez que o referido débito decorre única e exclusivamente de uma obrigação constante de sentença de mérito, que julgou improcedente o pedido da requerente de limitar o fator GSF em 5% e, por consequência, revogou a liminar que amparava o agente. Também não há que se falar em parcelamento do débito, já que não houve a desistência da ação judicial, condição necessária para o deferimento do pedido, conforme precedentes da diretoria em casos similares. E aqui tem uma peculiaridade, que é o fato do empreendimento ser uma CGH, que não é despachado centralizadamente pela ONS, de modo que o agente tem a opção de não participar do MRE, caso considere que o fator de ajuste se encontra inferior às suas expectativas comerciais. Portanto, a Procuradoria opina pelo indeferimento do pedido. Bom, a interessada solicitou fosse suspensa qualquer cobrança relacionada à reversão do provimento judicial da CGH Helena Kulliman, até a diretoria colegiada da ANEL delibera sobre o seu pagamento fracionado. E, consoante informações da CCE, o débito da requerente acumulado no mercado de curto prazo era de R$ 376 mil. Esse valor representava 0,0051% da inadimplência no mercado de curto prazo, 0,0046% do total de contabilização da liquidação financeira, referente a fevereiro de 2018. A Câmara informou ainda que a requerente obteve decisão judicial para não sofrer o impacto de a CCE, entretanto, como a CCE foi notificada da decisão após a publicação dos resultados de contabilização, o agente não pode ser exigido desse valor no presente mês. Observa-se que este colegiado vem firmando jurisprudência, ou seja, vem firmando convicção quanto à possibilidade de se deferir o parcelamento em até seis liquidações dos débitos acumulados no mercado de curto prazo em razão de tutelas judiciais provisórias relativas ao ajuste do MRE, desde que mediante acordo entre a administração pública e os agentes atoriais. Com efeito, o tema foi objeto de algumas deliberações das quais eu as cito. E no acordo, os agentes devem decidir espontaneamente repactuar o risco hidrológico e ainda renunciar aos direitos sustentados em juízo. No caso, observa-se que os débitos da requerente se referem a operações de comercialização de energia no momento de curto prazo, razão pela qual não é possível repactuar risco hidrológico. Nota-se ainda que a interessada optou por não renunciar irrevogavelmente e restritamente aos direitos alegados. Evidencia-se assim que não há, então, a possibilidade de acordo. Acresce-se que, como reconhecido pela requerente, a sentença judicial, salvo expressa a previsão em contrário, tem eficácia imediata, o que permitiria, portanto, a cobrança dos débitos contabilizados e acumulados em nome da requerente. Aplica-se, pois, o comando do parágrafo 4A do artigo 10 da resolução normativa 552 de 2002, que estabelece o lançamento dos débitos na primeira contabilização em processamento. Verifica-se que foi exatamente assim que precedeu a CCE ao comunicar requerente quanto a aposta das garantias financeiras. E observa-se ainda que a requerente, ao ser notificada pela CCE, recebeu não apenas o evento 2018, aposta de garantias, que apontou resumidamente o montante a ser aportado, mas também o evento 2018, memória de cálculo, que indicou detalhadamente a natureza, a origem, os valores dos débitos contabilizados. Percebe, portanto, que foi garantida a requerente o direito à informação com amplo conhecimento. E, dessa maneira, por considerar que a requerente não apontou os dispositivos normativos que teriam sido violados pela Câmara, bem como que o parágrafo 4A do artigo 10 da Resolução 552 determina o lançamento do débitos na primeira contabilização em processamento, julga-se que o requerimento administrativo deve ser indeferido. A partir de tais argumentos, do que consta no processo 48500-5962-2006, de 46 voto por conhecer do requerimento administrativo com o pedido de medida cautelar interposto pela fibra geração e no mérito negar-lhe provimento ao voto? Em discussão, em votação. Eu voto com o relatório. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do requerimento administrativo com o pedido de medida cautelar interposto pela fibra geração limitada e no mérito negar-lhe provimento. Próximo item.